na nossa cultura de bodybuilding existe, e eu falo porque a gente mesmo faz isso existe esse negócio de idolatrar o cara robô de falar, mano, esse cara é foda esse cara tira o grão do arroz porque não bateu esse cara, por exemplo uma coisa que a gente fala aqui, que é um exemplo que a gente cita, o Emir, que é um bodybuilder open de 24 anos uns 24, 25 anos, subiu até agora subiu, né, no Portugal Pro subiu, ficou em terceiro o cara é fenômeno, muito novo, muito grande a gente entrevistou ele aqui, né e aí eu perguntei pra ele, e tudo era assim, treino, porque eu acordo e treino, treino, treino eu falei assim, Emir, o que você faz além do treino, né, pra seus hobbies você assiste um filme, você assiste um videogame e ele falou pra mim assim, aqui é ao vivo tá gravado, eu falei assim, eu não faço nada que tire a minha energia que não seja direcionada pra eu treinar ou pra eu fazer a dieta, ou pra eu tá, e se... aí, eu, como fã de bodybuilder, eu escuto isso e falo assim porra, o cara é foda, tipo aí a gente vangloria isso, fala, pô, o cara é robô tá, mas e se o seu presidente tá dado o suficiente dizendo que ele pode melhorar a performance dele se ele fizer outra coisa? então, só que é não faz sentido isso? mas é que eu falo, volta nessa cultura que a gente aprende que o bodybuilding é sacrifício é isso o dia inteiro a gente também aprendeu que leite e manga matavam é, que é o único esporte que você se vive 24 horas por dia e não sei o que, essa cultura do hardcore do old school, de treinar com dor de, meu, tem que comer tem que sentir prazer em comida é uma cultura isso, né, do esporte é uma cultura eu sou um cara que vivia tendo overtraining porque eu não conseguia tirar o pé porque eu gostava não porque ia trazer mais resultado eu, porque eu gostava de treinar pesado e foda-se assim, era um gosto meu eu sabia que eu tava fazendo errado então, às vezes, se ele admite que ele podia estar performando melhor e não tá por pura teimosia a vida dele também por isso que é muito questionável a gente falar sobre isso porque até onde isso se torna nocivo pra ele e pras pessoas que convivem com ele, sabe eu sou um cara, porra mentalidade de like a machine é a mesma coisa, né, cara e aí, por muito tempo eu acreditei que tirando uma grama do arroz é o que me daria o sucesso na carreira aí, as pessoas devem se perguntar ah, então agora ele tá dizendo que essa mentalidade de like a machine não foi isso que, não foi isso que me forjou mas, como eu falei eu tive experiências ao longo da minha carreira que me mostraram que existem diferentes formas de nós de atuarmos então, em 2014 eu tive o melhor resultado da minha carreira num ano mais adverso mas isso tem uma relação com o fato de eu saber lidar melhor com os problemas eu gerir melhor a minha vida como atleta e teve anos que eu fiquei totalmente sobrecarregado fazendo as mesmas coisas, sabe então, acho que isso depende muito de como tu tu equilibra a tua cabeça, sabe isso não significa que tu tem que relaxar com relação aos horários da comida não é isso, sabe agora tentar trazer um pouco de conforto de saúde mental pra te melhorar a qualidade do teu sono pra melhorar a performance no teu treino são essas questões é muito difícil as pessoas confundem muito uma coisa com a outra então agora ah, eu não preciso mais seguir uma dieta então agora eu não preciso mais ser tão rígido não, não é isso rigidez comportamental que o que o Paulo tava falando é muito diferente de não seguir uma dieta de fazer dieta flexível não tem nada a ver uma coisa com a outra entendeu mas eu, como o cara equilibra isso porque assim eu acho que foi o que você falou não existe nada melhor do que você descer do palco e falar assim eu fiz tudo que estava no meu alcance de ser feito pro cara que ele tenta ter uma um equilíbrio comportamental um pouco mais flexível mas é que o equilíbrio melhora isso eu entendi por exemplo o cara sei lá o Emir desce do palco se eu não tivesse assistido aquele seriado com a minha mulher duas semanas atrás e perdido uma noite de sono que não foi perfeita eu podia ter ganho tipo assim não dei meu 100% eu entendi a tua pergunta eu acho que é assim o pessoal vai entender eu acho que a mesma dedicação que tu tem pra ir lá fazer o teu treino é a mesma dedicação que tu tem que ter pra ir lá e fazer a tua hora de lazer isso também é é também uma dedicação faz parte faz parte cara eu tenho um amigo que falou assim cara eu vou viajar final de semana não compete em nada mas tava no plano sabe e tava colhendo os resultados do plano e tava muito assim resistente a querer sair aí ele falou pô cara final de semana eu vou sair com a minha esposa eu disse cara o quanto isso é importante não pô minha esposa beleza então a mesma dedicação que tu tá colocando aqui pra seguir o plano e ter os resultados tu vai colocar nesse final de semana isso é muito importante o que vai acontecer tu vai voltar domingo e tu vai estar disposto a continuar a fazer o que tu tá fazendo só que melhor sabe então acho que a gente tem que se dedicar em todos os âmbitos da nossa vida acho que isso é o equilíbrio sabe da mesma forma o quanto tu se dedica a fazer um treino de perna tu sabe que hoje é leg day aí tu fala porra hoje é o dia que eu vou beleza então se dedica também na higiene do sono se antecipa começa a fazer as coisas que poderiam te ajudar a melhorar então a mesma dedicação que tu tem pra levantar peso é a mesma dedicação que tu tem que levar pro resto do teu dia e pra tua vida é que se você consegue fazer um agachamento com 200 quilos mas não consegue chegar em casa desligar a luz ligar uma luz indireta amarela você pode ser um bodybuilder que carrega 200 quilos mas você não deixa de ser ignorante tu vai ser um excelente bodybuilder mas tu vai ser um pai de merda um marido de bosta então tu quer ser um bodybuilder foda e tu quer ser uma pessoa péssima ou tu quer ser um campeão por isso que eu falo campeão é o cara que consegue equilibrar tudo cara a gente tem um exemplo do Sebum pra mim é uma imagem de um campeão porque ele consegue equilibrar ele consegue equilibrar ele consegue ser inspiração pra treinar ele consegue ser inspiração o cara que usa meia lá na metade da canela ainda consegue ser inspiração a bermuda em cima do joelho tudo que na minha época eu não fazia o cara é inspiração fazendo isso entendeu o cara cuida da família o cara treina o cara é empresário é empresário é carismático tá louco tem um bom gosto pra carro isso mas por isso que eu digo ele fala abertamente que o equilíbrio aí ficou ele teve uma fala essa semana que foi bastante forte que ele falou não se for pra sacrificar minha família em prol do título aí todo mundo já entendeu que ah então agora ele tá abrindo mão isso cara porra talvez talvez a gente não tenha preparado a gente não tá preparado pra essa conversa talvez a gente não esteja preparado pra essa conversa ele tá dando desculpinha entendeu pode ser cara pode ser por muito tempo eu queria ser o melhor atleta do mundo cara mas será que eu tava sendo a melhor pessoa do mundo também e aí se tudo se desenvolve como atleta e ganha o título do Mister Olimpia o que tu faz com o título cara é por isso que eu digo que o que importa não é o lugar que você chega e sim o legado que você deixa cara essa frase seria resumiria com confortavelmente muita atitude que as pessoas tomam que não faz nenhum sentido cara o que importa o que você vai deixar o que você vai inspirar na vida de outras pessoas um dos atletas mais sensacionais que venceu o título de Mister Olimpia que tá longe de ser um dos melhores vencedores do Mister Olimpia é isso é um dos melhores físicos Brando Curry velho ele pegou o troféu dele ele botou debaixo do braço e foi pras escolas levar pras crianças passar a visão fantástico quantas sementes ele não plantou ali quantas crianças não olharam e falaram eu quero me tornar isso só que quando ele fala eu quero me tornar isso ele não tá falando ele quer se tornar apenas um atleta ele quer se tornar um ser humano melhor um pai melhor um amigo melhor um marido melhor um empresário melhor por isso cara que hoje a mentalidade do atleta ela vale muito pro meio corporativo cara sim porque o que a gente desenvolve o que a gente como falou tem que lidar com o estresse tem que lidar com todas as variáveis cara fazer o que a gente faz é muito difícil e o que a gente tá falando aqui não é pra deixar de fazer é pra otimizar isso tentar ser melhor do que a gente já é entendeu mas a mentalidade de um bodybuilder define muito o que a gente é entendeu então assim não dá pra confundir o que a gente tá falando aqui sabe e tem um fator muito importante também a gente já falou isso algumas vezes também do que assim isso é uma coisa que a gente viu acontecer com pessoal old school com o atleta amador até com o multicampeão do olímpia uma hora você vai ver na sua vida que o bodybuilding não é tudo que você tem o seu shape não é a coisa mais importante da sua vida ser o campeão não é mais coisa mais importante da sua vida e dependendo do que você fizer hoje tem coisa que você não vai conseguir voltar atrás tanto em saúde quanto em momento com a sua família quanto pessoas que vão embora e você nunca mais vai poder comer sei lá o almoço da sua avó a janta da sua avó alguma coisa assim então tipo assim saiba equilibrar isso porque por mais obcecado que você seja com fisiculturismo uma hora você vai perceber que o bodybuilding não é tudo na sua vida então sim saiba bem as escolhas que você vai ter porque tem coisa que não volta mais perfeito se tu autoestima autoestima a visão que você tem de você mesmo depende da quantidade de músculo que você tem ou do lugar que você consegue alcançar num pódio ela é pronta pra quebrar porque o campeão é esquecido assim que tem outro campeonato certo e assim cara o músculo você perde mas o que você deixa inscrito na vida das outras pessoas isso é uma coisa que não vai embora seja de bom ou de ruim então a visão que a Manu vai ter do Edu quando ficar mais velha talvez seja mais importante que qualquer título que ele teve em termos de humanidade em termos de história e é isso que as pessoas não conseguem entender cara que se autoestima é uma coisa que se você não colocar elas em uma fundação boa ela é pronta pra quebrar ela é pronta pra se despedaçar então o valor de uma pessoa estipular o valor de alguém por um mero lugar que ela alcançou num pódio não faz nenhum sentido tanto que um dos efeitos protetivos cara dos transtornos mentais é autoestima no sentido de você saber o teu lugar no mundo e autoaceitação no sentido de saber quem é você isso a gente chama de efeito protetivo contra transtorno mental não faz nenhum sentido não faz nenhum sentido não faz nenhum sentido Obrigado.